Olá, amigos! Paz e alegria em todos os corações! Espírito não tem dono. Esse é o nosso tema de hoje e foi uma história que aconteceu comigo quando eu estava escrevendo o livro Campo de Luz e Excursão à Terra no ano de 2015. O nosso mentor é o Aurélio Augusto e ele nos apresentou um irmão lá em Campo de Luz que era o mentor dele. Ele se chamava Ted, o mestre dos disfarces e era chamado Joaquim. E eu comecei a escrever o livro normalmente, mas todas as vezes que eu ia me referir ao Joaquim eu colocava Pai Joaquim sem querer. E eu olhava, riscava e colocava não, não pode ser o Pai Joaquim, é o irmão Joaquim. Eu colocava o irmão Joaquim. Continuava escrevendo, daqui a pouco estava Pai Joaquim. Aí eu fui ficando impressionado com aquilo. Por quê? Porque o Pai Joaquim de Aruanda é um preto velho muito conhecido no Brasil e ele era o mentor da Dona Licinha aqui em São José dos Campos, né? Aqui em São Paulo, São José dos Campos. E ele era o mentor da Dona Licinha. A Dona Licinha já estava um tanto velhinha, né? E eu falava, meu Deus, não pode ser o Pai Joaquim. O Pai Joaquim é o espírito lá que vem com a Dona Licinha. Daqui a pouco eu vou começar a falar que é Pai Joaquim e vão achar que eu estou roubando o espírito da Dona Licinha, né? Olha meu pensamento, como é que estava naquele momento. Mas não conseguia parar de escrever Pai Joaquim. Tentava mudar, mas vinha de novo Pai Joaquim. Era uma insistência, sim. Até que eu me aconselhei com algumas pessoas. Eu sempre fui amigo da Dona Licinha e falei, não, eu vou conversar diretamente com ela. Liguei para ela, falando que eu precisava conversar com ela, um assunto particular. E ela pediu para mim que eu fosse até a residência dela. O interessante é que eu me dirigi até lá preocupado, né? O que eu vou falar para a Dona Licinha? Quando eu cheguei, a casa dela, assim, era um pouquinho alta para a gente entrar, né? O batente. Ela apareceu, abriu a porta, olhou para mim com um olhar estranho. Falou, pode entrar, meu filho. Eu falei, poxa, mas a Dona Licinha nunca foi assim seca, né? Quando ela entrou, quando eu entrei, ela falou, senta aí. Aí ela olhou para a minha cara e eu vi que não era ela. Era ele, era o Pai Joaquim. Ela estava incorporada. E ele olhou para mim e falou, meu filho, espírito não tem dono. Eu posso ir onde eu quiser. Você parece que nem está estudando direito a doutrina espírita quando vê que o espírito sopra onde quer. Você está estudando direito a doutrina? Eu falei, eu estou fazendo o possível. Eu já fiquei meio envergonhado, mas feliz ali dele estar por dentro. Ele falou, sou eu mesmo que estou passando para você. Não precisa fugir. Olha, eu vou dizer uma coisa para você definitivamente. Eu venho aqui com a minha irmã há muito tempo, né? Trabalhamos junto há muito tempo, mas eu posso trabalhar com você, eu posso trabalhar com outro, eu posso ir onde eu quiser. Ninguém me segura. Lembre-se bem, espírito não tem dono. Não é assim que funcionam as coisas. Dentro da espiritualidade, os espíritos que têm condições de passar alguma coisa procuram aquelas pessoas que ele tem afinidade para passar. Portanto, nós estamos com um projeto para trabalhar com você e sou eu mesmo. Não tenha vergonha de escrever para o Pai Joaquim e não fique pensando que ninguém vai me roubar de ninguém, que ninguém é meu dono. Então, continue o seu trabalho firme que nós estamos juntos. Sou eu mesmo. Puxa vida, eu fiquei super emocionado, não sabia onde eu enfiar a cara. E ele falou mais algumas coisas e ela não conversava, dona Alicinha. Só ele ali incorporado. Passou ali questão de 40 minutos, mais ou menos, só ele, até que ele se afastou e a dona Alicinha começou a conversar comigo e eu falando para ela aquelas coisas que tinham acontecido. Foi muito interessante essa passagem que aconteceu comigo e a gente vê os ensinamentos, por exemplo, da questão 459 do Livro dos Espíritos, que a questão, a pergunta é o seguinte, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta é, nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, os espíritos estão conosco o tempo todo. E a proposta, tanto do Aurélio Augusto, que é o nosso mentor aí, que está constantemente passando os livros para nós, como o Pai Joaquim também, que eu já respeitava e passei a interagir muito mais com esse espírito iluminado, que é o Pai Joaquim, e trouxe essa proposta para a gente, porque eles vão onde eles querem. Então, a gente tem que também dar importância para aquilo que está vindo na nossa mente, dar importância para aquilo que está vindo, às vezes, na escrita, e a gente acha que não é. Então, a gente tem que enfrentar a realidade, tem que ir atrás, como eu fui atrás da dona Licinha, e foi confirmado que era. Mas uma coisa ficou na minha mente, espírito não tem dono. Um grande abraço a todos vocês, paz e alegria em todos os corações. Legenda Adriana Zanotto